Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal, que é o Carreira na Gringa. Eu sei que eu já falo sobre carreira aqui nos Estados Unidos, eu vivo comentando como fazer a sua transição, mas eu cheguei à conclusão de que só eu falando, às vezes, vai trazer sempre a mesma visão das coisas para vocês. Então eu resolvi trazer outras pessoas para contar os seus relatos, porque eu acredito que a gente compartilhando experiências às vezes ajuda, inspira, às vezes dá uma ideia que a pessoa não tinha pensado antes. Então esse é o meu estudo com esse quadro e eu espero que você goste. Se você tem uma transição de carreira no exterior, você mora fora do Brasil e quer contar a sua transição de carreira, Alper não conta, tá, gente? Alper não é transição de carreira. Me manda mensagem no Instagram e aí a gente conversa, eu escuto a sua história e talvez você possa participar na próxima temporada, porque essa mini temporada que eu estou fazendo agora já terminou. Mas é isso, vamos à convidada de hoje. Olá, meu nome é Adriele, eu tenho 30 anos e eu sou da cidade de Bauru e São Paulo. E atualmente eu moro em Georgetown, Texas, que é uma cidade ao norte de Austin, que é a capital do Texas. No Brasil eu me formei em Engenharia Florestal pelo FMT e depois da faculdade eu consegui um emprego num call center. Então por um ano e meio após a faculdade eu cobrei veículos atrasados. Quando eu me formei na faculdade eu pensei que eu ia conseguir um emprego na minha área, porque era uma área que eu gostei muito, que era área de florestal, área ambiental, e era uma área nova, que estava crescendo, né? Mas ao mesmo tempo, como é uma área nova, é muito difícil conseguir emprego, por mais que seja crescendo, esse crescimento não é rápido. E não são todas as empresas que contratam. Até porque hoje em dia eu sinto que é muito mais quem você conhece, quem indica, do que capacitação. E uma das coisas que eu acabei percebendo é que as empresas que queriam contratar um engenheiro florestal, mesmo como estagiário, estavam muito procurando uma pessoa que falasse inglês fluente e que também tivesse uma vivência internacional. Antes da faculdade eu pensei em fazer o programa de au pair, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições, e eu acabei passando na faculdade, então eu decidi naquele momento terminar a faculdade. E aí, quando eu estava nesse call center, depois de me formar, eu acabei me acostumando muito com a vida, né? Tipo, é isso que a vida tem pra me proporcionar e é isso que eu vou fazer. Então eu estava me acostumando a ter um salário de 700 reais e trabalhar num call center, que era o que eu odiava. Eu odiava ter que ligar pras pessoas, odiava responder as ligações, odiava porque era um trabalho muito manual que não exigia muito do meu cérebro, da minha inteligência. E eu sentia que eu podia fazer muito mais. Então, eu querendo fazer mais, mas não saber como fazer mais, e as empresas procurando pessoas com experiência internacional em inglês fluente, eu acabei estacionando, acabei estagnando e me acostumando com aquela vida. Foi quando a minha mãe me deu um chocalhão e ela falou assim, você não pode se acostumar e você tem que fazer alguma coisa. E aí, um belo dia, a gente estava indo a pé pra casa, né? E a gente passou na frente da CI, que é uma agência de intercâmbio. E eu falei, ah, mãe, vamos entrar aqui e vamos perguntar sobre o programa de au pair, porque eu tinha ouvido, né, o programa de au pair de uma amiga da minha mãe. Então a gente parou ali pra conversar com a mulher, ela foi super gente boa e eu saí de lá super animada, mas também não sabia como que eu ia pagar o programa. Porque apesar de ser o mais barato, para o meu bolso ainda era caro. Então, isso foi mais ou menos na época de Natal e a CI estava formando um workshop, né? Um dia de workshop pra falar do programa de au pair. Eu acabei indo, eu conheci algumas pessoas e me animei muito. E aí era a pergunta, né, como que agora eu vou pagar? Então, pela empresa que eu estava trabalhando na cobrança, né, como telemarketing, eu acabei fazendo dois empréstimos. Eu fiz esses dois empréstimos, eu tinha experiência com criança através da igreja de amigos que eu tinha feito um trabalho de babá, eventualmente, né, ocasionalmente. E comecei o meu processo, né, esses dois empréstimos me ajudaram a tirar a carta de motorista, o passaporte, me ajudaram a pagar, né, o programa de au pair, que na época era dois mil reais. Aí eu paguei, comecei o processo de au pair e com o dinheiro do empréstimo acabei fazendo tudo, né, o visto, paguei os presentes, ainda trouxe dinheiro do Brasil pros Estados Unidos e vim como au pair. O au pair eu digo que foi a porta de entrada dos Estados Unidos, porque morar aqui sempre foi um grande sonho, falar inglês sempre foi um grande sonho. Eu vim com o meu inglês já intermediário e eu vim com a mentalidade que eu ia melhorar o meu inglês. E eu sabia que depois do programa de au pair eu queria ficar. Então, quando eu coloquei meu pé aqui pela primeira vez, eu sabia que era aqui que eu pertencia e que eu queria ficar. E é engraçado porque eu morei no Brasil a minha vida inteira e quando eu cheguei aqui eu me encontrei. É como se aqui fosse o meu lar. Então, o programa de au pair não foi fácil, é um programa que muita gente sonha em fazer e realiza sonhos de muitas pessoas, como realizou o meu. E ao mesmo tempo, não são dois anos, um ano fácil da sua vida. Exigir muito emocionalmente e fisicamente, né? Porque cuidar de criança não é fácil. Morar na casa de um estranho não é fácil. Viver numa cultura diferente não é fácil. Viver longe dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos também não é fácil. Então, nesses dois anos, foi assim, emocionalmente, foi o que me deixou muito forte. Eu comecei terapia, né? Eu percebi que eu não tava legal, que eu tinha que tratar algumas coisas internas. Então, eu comecei terapia. E aí, quando o meu programa foi acabando, eu queria prestar, né? Eu queria conseguir o visto de estudante. Eu tinha formação no Brasil e eu queria fazer algo relacionado aqui ou fazer um MBA na época. Engenheiro florestal no Brasil é diferente de um engenheiro florestal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as oportunidades em engenharia florestal não são tão amplas, não ganham muito bem. Basicamente, você vira um guardinho florestal. E eu não queria isso. Então, eu falei, bom, vou prestar aí o visto de estudante e vou fazer um MBA. E pra fazer um MBA, ou pra ter um bicho estudante, você tem que fazer o TOEF, fazer alguns testes, guardar dinheiro, ter sponsor. Uma burocracia toda. E minha família é pobre, eu não tinha sponsor, eu não tinha como me bancar estudando aqui. E acabou que o meu visto de estudante não deu certo e eu apliquei pro visto de turista. E aí, depois do meu programa de au pair, eu encontrei uma outra família pra trabalhar de babá. Mas aí, eu não iria morar com eles, né? Eu morava fora, eu conseguia uma casa com outros amigos. Então, eu tinha roommates. E comecei a trabalhar de babá. Como babá, a gente ganha muito mais do que au pair. Então, eu trabalhei pra essa família em torno de dois anos. O meu visto de turista deu certo por seis meses. Aí, quando eu fui renovar, ele foi negado por falta de evidências. E eu falei, e agora, né? Eu volto pro Brasil ou eu aceito que eu vou ficar aqui sem status. E eu vou ter que, né, me virar e aguentar o tranco. E aí, é todo um medo, né? Em volta de ser pego pela polícia, de ser pego pela imigração. Na época, tinham muitas histórias de imigração pegando gente de mercado e colocando ali na cadeia, né? Pra fazer a deportação. E foi um risco. Então, eu orei muito, né? Eu acredito muito em Deus. Eu falei com o meu bispo, falei com a minha mãe, falei com os amigos mais próximos e mais íntimos. E eu senti no coração que eu deveria arriscar. Era o sacrifício que eu tinha que fazer. E eu, né, sabia que pra eu um dia ficar legal aqui, eu teria que casar. Só que eu nunca tinha namorado, eu nunca tive sorte no amor. E por mais que eu tentasse, meus relacionamentos aqui nos Estados Unidos nunca iam pra frente. Então, eu sabia que casar seria muito difícil. Eu até cogitei em casar por interesse, né? Pagar uma pessoa pra casar comigo, mas aí, de novo, entra o medo. Porque casar por interesse também é ilegal, é contra a lei. E outra que envolve muito dinheiro, você tem que confiar na pessoa. Tem muito caso de pessoas que sacaneiam outras. Então, eu falei, bom, vou ficar aqui legal e vamos ver onde vai dar. E aí, eu acabei ficando aqui sem status por mais ou menos dois anos. E eu tava indo na igreja, né? Eu decidi tirar esses dois anos pra eu aprender muito mais inglês. Então, nos dois anos de opero, eu melhorei muito a minha inglês. De intermediário, eu fui pra avançado e depois de um ano, eu já era fluente em inglês. Que era o meu objetivo, né? Eu fiz muitos cursos, eu ia na igreja, fazia cursos na igreja. Nesses dois anos, eu recebi chamados na minha igreja, onde eu trabalhava com outras pessoas. Eu tinha que falar muito inglês, eu fiz muitas amizades. Então, por mais que tivessem sido difíceis, os meus dois anos de au pair também foram muito bons. E os dois anos de babá também não foram fáceis. E foram muitos sacrifícios e foram muitas lombadas aí na vida, sabe? Parecia que tinha horas que o mundo vinha pra me derrubar. Que não era uma ou duas coisas, né? Nesses quatro anos, eu fiquei muito doente. Eu dependi muito do sistema de saúde aqui dos Estados Unidos, que não é barato. Eu tive que começar a trabalhar emocionalmente com terapeuta. Então, eu fazia consultas aqui online. E aí, eu tava na igreja e um rapaz, né? Ele me viu, ele se interessou por mim. E aí, depois de uns meses, né? Eu nem sabia disso, a gente nem conversava tanto. A gente foi desenvolvendo, assim, uma amizade. E aí, a gente acabou casando, né? No ano passado. Quando a gente casou, um, dois meses depois, entrou a quarentena, né? O vírus aí entrou. E eu sabia que eu não queria ser mais babá. Eu tava, assim, de saco cheio. Quando eu conheci ele, quando a gente acabou se casando, eu tava a ponto de desistir pro Brasil. Tipo, assim, dane-se, sabe? Que é melhor que o Brasil. Eu não aguento mais ser babá. Eu não aguento mais não usar o meu cérebro, ter que passar por esse tipo de situação. Até porque eu tinha feito faculdade. Então, no meu ver, né? Eu tava fazendo algo que não tava me ajudando em nada profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, em nada. Eu tava só me derrubando, sabe? Até porque a família que eu trabalhava era complicada. As crianças eram complicadas. Eram duas crianças e um adolescente. O adolescente tinha muitos problemas emocionais. Então, pra mim, foi muito forte. Aí, quando eu casei, a gente já tá na quarentena, a minha chefe também foi demitida e ela me demitiu. E aí, foi quando eu virei pro meu marido. Eu falei assim, ó. Eu não consigo mais trabalhar de babá. Eu não vou mais procurar emprego nessa área. Porque eu não consigo mais. E eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? A faculdade aqui é caro. Eu não queria seguir mais na área florestal. Eu queria, mas não queria. Porque é uma área que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu iria ser um guardinha florestal aqui na área do meu interesse, sabe? Eu gosto de restauração. E isso é mais no Brasil, né? Que tem mais desmatamento do que aqui. Então, eu falei, e agora o que eu vou fazer? E comecei a tirar pra todos os lados. E eu vi que eu gostava muito de direito. E direito aqui também é caro. Então, eu falei assim, ah, vou fazer um programa aí de assistente jurídico. Vou fazer uma certificação, que são dois anos de assistente jurídico. E aí, eu paguei um programa aqui online. Comecei a estudar e tava todo vapor. Assim, eu queria terminar o primeiro semestre mais rápido. Eu queria terminar esse curso de dois anos o mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer algo da minha vida e não só depender do meu marido. Falei assim, uma coisa que eu sou muito boa é inglês e eu também sou muito boa em ensinar. Sempre fui. Mas eu não queria ser professora de escola ou de faculdade. Eu não gosto de monotomia. Eu não gosto de ensinar a mesma coisa todo ano, todo mês, todo semestre. Eu não gosto, né? Comigo. Mas eu falei assim, eu gosto de inglês. Hoje em dia, né? A gente pode ensinar inglês de onde a gente estiver, se a gente tiver a internet e um computador. Então, eu vou começar a dar aulas online. E aí, na quarentena, eu disponibilizei aulas online gratuitas, né? Pra eu conseguir aí fazer o meu networking, pra eu conseguir mais referências. E até hoje eu ensino de graça. E aí, um colega falou, por que você não abre uma conta de Instagram e começa a fazer isso? Então, eu abri a minha conta de Instagram em inglês. Comecei a trabalhar nisso. Comecei a trabalhar pra uma youtuber famosa no Brasil, né? A Cintia Sabino, como professora. E ali eu vi que eu dava muito certo ensinando e que eu gostava, sabe? O feedback dos alunos me elogiando e também falando o quanto eles estavam aprendendo me davam gás e me deixavam muito animada. Eu falei assim, bom, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso que Deus tava me mostrando. Que eu tenho que ensinar inglês, que eu sou boa, que eu faço a diferença na vida das pessoas e elas podem fazer uma diferença na minha vida. E aí eu comecei a montar o meu escritório. E eu parei o curso de assistente jurídico. Faltavam dois cursos só, que eu ainda vou terminar. Eu quero terminar o meu curso de assistente jurídico, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu montei o meu escritório. Eu comprei uma câmera, né? Eu comecei a investir muito mais em YouTube. Eu comprei luzes. E foi assim, uma pancada de dinheiro só investindo. E nesse momento aqui eu tô só investindo. Então eu sinto que eu queria ir pra um caminho e Deus falou assim, não é esse caminho. Sabe? É isso daqui. E me deu muito, muito prazer. Hoje em dia eu amo trabalhar de casa. Eu sinto que se eu tiver que sair de casa, me dá meio que um ataquezinho, porque eu adoro meu escritório, eu adoro meu cantinho, eu adoro ficar aqui. eu consegui um cachorro, né? Eu adotei um cachorro depois de um ano de casada. E hoje em dia eu sinto que a minha vida profissional tá nesse cubículo aqui, tá nesse quarto, sabe? Improvisado de escritório. Então, o que me fez mudar de opinião foi justamente as circunstâncias e eu conseguir me descobrir. Sabe? Eu sempre gostei de câmera. Eu tenho um canal de YouTube. Deixa eu começar um programa de au pair. E isso faz o quê? Cinco anos, né? Só que eu nunca, assim, fui consistente. Também nunca entendi muito desse mundo digital. Então, eu não cresci tanto. E hoje em dia eu tô apostando muito mais nisso, porque sempre foi um sonho, né? Ter esse canal de YouTube, de Instagram. Sempre foi um sonho falar inglês fluente. Hoje eu falo. E eu acabei que unir o útil ao agradável, né? E pra mim, hoje, receber assim, Nossa, Adriele, as suas aulas me ajudam. Nossa, Adriele, né? Isso tá fazendo grande diferença na minha vida. Me deixam muito feliz. É como se eu tivesse um propósito na vida da outra pessoa, sabe? Então, eu jamais, jamais imaginei que eu iria me encontrar dando aula de inglês. E por mais que ainda tenha essa paixão por direito, uma coisa que eu aprendi muito é que no mundo da internet não há limites. Então, eu vou terminar esse curso. Eu posso fazer uma faculdade também. E eu sei que eu posso empregar tudo isso aqui no mundo digital. No Instagram ou no YouTube. Porque não é limitado, né? A internet é ilimitada. Eu posso ensinar de formas ilimitadas. Não tem mais essa crença de... Do jeito que você tem que ensinar, que tem que ser padrãozinho. Você pode ensinar como você quiser. E como que as pessoas vão aceitar e vão aprender muito mais também. Então, isso me deixa muito feliz. Porque eu não tenho que ser uma Adriele. Eu sinto que eu sou muito versátil. Então, eu posso empregar o meu passado de dinheiro florestal aqui no inglês. Eu posso estudar direito e empregar aqui no inglês. E eu sinto que eu posso utilizar a toda a minha volta para ensinar inglês. E ser a melhor professora que eu conseguir. Então, fazendo aqui uma propaganda, né? O meu canal de YouTube é Adriele Patsnick. E o meu canal de inglês lá no Instagram é o Segredo da Fluência. O Segredo da Fluência. Underline inglês. E é isso. Hoje em dia eu estou num processo do Green Card. Eu estou quase aí com o meu Green Card na mão. E foi assim... Se eu falar assim, ah, compensou. Compensou tudo que eu passei. Compensou as minhas idas no hospital. Os meus choros. Os meus desesperos. Compensou. Para mim, compensou, sabe? Eu sinto que se eu fosse ter que voltar no tempo, eu faria acho que as mesmas escolhas. Então, é isso. Essa é a minha experiência, né? De como eu parei aqui. De como eu decidi mudar de profissão. Se é que eu mudei, né? Porque eu acho que para ser professora também você tem que fazer uma faculdade de inglês. E é o que eu quero. Eu quero fazer cursos de professora de inglês, né? Como segunda língua. E eu quero investir mais em mim. Investir mais nessa área que hoje eu sinto que é para mim. Que eu me encontrei, sabe? Que eu domino. E que eu sei que eu posso fazer a diferença na vida de outras pessoas. E que pode fazer total diferença na minha. E é isso. Muito obrigada, Verônica, por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o seu coração. Nós temos esse sexto sentido que nos diz muita coisa. Então, confia nele. E um grande beijo. Até mais.